Niu-eu-eu-eu-antaru-ie-lu-ya O Kousa-la-di-kousi E-sousa-la-di-kousi O Kousa-la-di-kousi E-sousa-la-di-kousi O Kousa-la-di-kousi E-sousa-la-di-kousi 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 Tus chenjas Oh Jesus Tus chenjas Oh Jesus Tus chenjas Oh Jesus Que nem fala real Que é a saudação Que nem o que nem o que sabe Que sabe Vai cair E vai cair E vai mandar E vai pra mim O Cozalá O Cozalá E conselho E vai susar Conselho O Cozalá O Cozalá E se usar, conseguindo cozar 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Amém. 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 Amém.